Olá, gente! Paulo Maués Corrêa, mais uma vez, aqui com vocês. Eu espero dizer esse bordão, literalmente, várias e várias vezes ainda. Estou adorando fazer esse trabalho. E se você que está assistindo já tem conhecimento daquilo que a gente desenvolve aqui, não se inscreveu, por favor, aproveite para se inscrever. E se você ainda não conhece, convido a conhecer. E caso goste, também efetue, por favor, a sua inscrição. Então, esse vídeo de agora é para pontuar algumas coisas que você tem que evitar na hora que vai escrever. Embora eu adore fazer as aulas de literatura por aqui, fazer as análises dos textos poéticos, conversar, falar a respeito das lendas amazônicas, de mitologia grega, enfim, das minhas paixões, eu sou professor de língua portuguesa e não abro mão também desse cuidado em relação ao texto. O texto é fundamental para você se expressar. Então, esse cuidado é extremamente importante. E aí, se você é, especialmente nesse caso, candidato a uma vaga nas universidades, gente, tem determinadas coisas que já causam um efeito negativo em quem vai avaliar o seu trabalho, no caso da redação. Então, eu vou pontuar algumas coisas que você tem que evitar, porque vai dar-se uma péssima impressão da sua produção. Então, eu vou partilhar uma tela aqui em branco e vou discursar a respeito dessas bobagens. Quando eu falo bobagem, gente, não quer dizer que seja uma ignorância. É bobagem porque é coisa simples de resolver. É nesse sentido que eu digo que é uma bobagem. Como é que você pode resolver essas minúcias que saltam os olhos de quem está habituado a apreciar um texto? Gente, a prática salutar da leitura é fundamental. Então, se você quer escrever, você tem que ler, evidentemente. Escrever sem ler, gente, é como se você quisesse fazer fogo sem combustível algum. Não dá, né? Então, algumas dessas ocorrências que eu vou apresentar para as senhoras, para os senhores, foram visualizadas em grupos. Grupos de candidatos do Enem. Grupos em que a temática é Enem. Eu participo de vários para saber o que o pessoal está discutindo e tudo mais, para também compartilhar os links dos meus vídeos. Aqueles que eu acho que são interessantes para esse público. E lá eu vi vários, gente. Então, por exemplo, a confusão entre E e E. São duas coisas bem diferentes. A frase era mais ou menos assim. Alguém perguntando. O Enem é muito difícil. Aí a pessoa está falando de duas coisas. Do Enem e de outra coisa chamada muito difícil. E essa interrogação, enfim, não faz o menor sentido. Porque aqui ela colocou uma conjunção quando, na verdade, a forma correta era a forma verbal do verbo ser. É. O Enem é muito difícil. Então, vejam como, de fato, são problemas bobas, mas que causam um dano terrível para a comunicação. Tá bom? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante que nós, professores, nós, estudantes, nós, leitores, demos as mãos para formar uma força-tarefa no sentido de solucionar esses pequenos problemas, assim, que são banais até, mas que, como eu disse, causam muito prejuízo. Olha, essa é a simbologia da imagem que eu coloquei atrás aqui. São as duas mãos, uma minha e a outra do meu filhote Pedro. Eu acho que é isso. Você tem mais experiência como professor. Conduza, segure na mão do seu aluno e resolva esses problemas, porque... pegam muito mal, né? Então, essa é a primeira questão. Uma outra coisa que eu observei muito, gente, é a partir. Essa é uma forma que eu visualizei lá nas postagens, né? E não só nos grupos de Enem, gente. Postagens, de um modo geral, no Facebook, que é a rede social que eu mais uso, muitos problemas, né? Então, a partir, a partir, ainda tem outra. A partir... Bom, essas são as três que eu encontrei. Ah, ainda tem essa daqui. A partir. Qual vocês acham, ou qual vocês acham que é a correta, né? Essa daqui. A partir é sempre separado e com R no final. Ou a partir desse jeito aqui, desses três jeitos, só ocorre num caso. E aí, vocês devem saber, né? É quando está errado. Fora isso. Ou seja, aqui a gente não tem segunda alternativa. Só tem essa primeira. Negócio tão simples. Então, atentar para esse detalhe. Quando eu pego uma redação, gente, que vejo isso... Não é a minha especialidade, o Enem, viu? Eu sou um sujeito que trabalho... Eu sou professor de ler e escrever. Mas eu não conduzo o meu trabalho para o sujeito escrever uma redação. É um trabalho para ele produzir para a vida. Independente de ser uma redação do Enem ou outra coisa. É para ele escrever. Tá certo? Aí, uma outra coisa que eu achei, assim, escabrosa... É o... Com certeza. É assim, né? Com certeza. Mas eu já vi isso aqui. Opa! Com certeza. Tudo junto. Por favor, né? É muito grave isso, porque denuncia algo muito sério. Quem escreve assim, certamente, é uma pessoa que não tem grandes práticas no exercício fundamental para a formação do cidadão em qualquer profissão. Que é a leitura, gente. Tá? E, assim, mesmo eu diria que essa forma caiu em desgraça, né? Porque a pessoa fala em... Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Então, eu recomendo que se você tiver que usar algo para expressar essa ideia, escreva certamente. Certamente, nesse tipo de situação, é melhor você usar o certamente. Com certeza. Parece coisa do cacete planeta, gente, né? Acho que não é nem do tempo de vocês, né? Então, isso aqui é algo que vocês devem evitar. Né? Certa vez, um aluno me perguntou, professor, é errado escrever a gente? Depende. Depende muito do contexto de escrita. Por exemplo, se você opta por um registro muito formal, você não vai escrever o agente. Mas, se o tom do seu texto for mais leve, mais informal, você pode utilizar sem problema algum, desde que utilize certo, né? E aí, esse agente tem vários aspectos para a gente comentar. O agente separado é esse coletivo. O agente gosta de trabalhar, a gente gosta de ler. E o agente junto é o agente que está, assim, muito ocupado nesses últimos tempos, que é o agente funerário, por exemplo, né? Então, é alguém que exerce essa profissão. É o agente. Tá certo? Então, atentar para qual é o uso apropriado para o contexto em que você está produzindo. Outra coisa, a concordância. A gente gosta de ler. Foi o que eu falei antes, né? Eu já vi muitas vezes se falando, né? A gente deixa passar, gente. Se fez com o lado... Entender, tá ótimo. Mas, na hora de um registro escrito, você tem que tomar um pouquinho mais cuidado. Então, a gente gostamos. Não é um registro dos mais recomendáveis no caso da escrita. Tá certo? Atentar, por exemplo, gente, para determinados recursos que funcionam de modo paralelo. Há uma certa exigência de um paralelismo. Eu vou me explicar melhor com um exemplo. Por exemplo, eu gosto tanto de Machado de Assis quanto de... Quem que vocês gostam aí, né? Clarice Lispector. Essa é a forma. Toda vez que você utiliza tanto, obviamente, você vai utilizar o quanto para casar. Tá certo? E aí, eu tenho visto muito isso. Gosto tanto de Machado de Assis como de Clarice Lispector. Isso em livros publicados, né, gente? Então, assim, não é taxar, assim, de modo radical, dizer que está errado, mas não é a forma mais recomendável para você adotar. Ainda em relação a esse tópico do paralelismo, tem um outro muito interessante, que faça chuva ou sol. Estarei lá. Olha, quando você utiliza o faça para criar um contraponto, obrigatoriamente, você tem que fechar o parco. Faça a chuva, faça a sol, estarei lá. Tá certo? Então, faça não combina com ou. A propósito, ou você usa um, ou você usa outro. Ou, combina com ou. Faça, combina com faça. Assim como seja, combina com seja. Tá certo? Isso é um certo paralelismo linguístico. E aí não dá para ficar misturando, gente. Isso, como eu disse, na oralidade, a gente vai deixando passar, a pessoa está se fazendo entender, está perfeito, está ótimo. Mas, quando você para para escrever, tem que tomar muito cuidado. Esse tipo de detalhe, que parece assim, insignificante, denuncia o seu perfil como alguém que não é um leitor. Pode até ser um leitor, mas, se fosse num plano religioso, você seria um leitor não praticante. leitura é um projeto que não é para um mês, gente. Não é para uma semana, não é para um ano letivo. Leitura é um projeto para a vida inteira. Portanto, se você quer escrever um bom texto, você tem que se dedicar a essa prática fundamental que é a leitura. Existe aquele aluno que escreve tudo certinho. E existe aquele aluno que escreve com determinados desvios. Qual é o aluno que eu prefiro? Depende muito da situação. Por exemplo, eu já tive alunos que aprenderam a gramática e escreviam tudo corretamente, mas eram incapazes de praticar um bom texto, porque eles não tinham conteúdo. Ao passo, aqui também já tive alunos que tinham uma dificuldade aqui e outra ali na hora da sua produção em relação a esses tópicos gramaticais. Mas, tinham muita coisa a dizer, porque tinham uma experiência maior de vida e de leitura. Eram pessoas que tinham, digamos, passado por um processo de letramento mais significativo. E aí, qual que eu prefiro? Eu prefiro, evidentemente, o segundo tipo, porque corrigir problemas como esses aqui é fichinha, é facílimo, é só uma questão de praticar. Ao passo que, para você inserir conteúdo na cabeça do sujeito para que ele seja capaz de desenvolver uma argumentação consistente, isso demanda um trabalho muito maior que parte não só da gente, mas principalmente do próprio sujeito. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço para aperfeiçoar os seus conhecimentos e a sua técnica de produção de escrita. Está certo? Então, gente, não quero fazer com que o texto fique muito longo, portanto, por hoje é só. Eu gostaria de chamar a atenção realmente para esses pontos. Em outros momentos eu posso destacar outros, mas por hora é esse. Se você gostou, deixe seu comentário, sua sugestão, o seu like aí, essa palavra like é tão engraçada. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, indique para os amigos, enfim, esse trabalho vai ganhando mais impulso com a sua participação. Deixa eu aparecer aqui. Portanto, muito grato pela sua atenção, você que já chegou até aqui, grande abraço e até o próximo vídeo. E aí tchau. Tchau. Obrigado.